Oi gente, hoje me traz aqui para o canal mais um vídeo, então roda a vinheta Então gente, hoje é um vídeo de review, de testão do produto Eu comprei um produto recentemente para quem acompanha todos os meus vídeos, viu aí no vídeo de comprinhas Eu comprei um triturador, um mini triturador de alimentos, né, aqueles de cordinha de puxar E eu sempre quis ter um desse, eu tenho triturador, mas daqueles elétricos E gasta tipo assim, muito tempo para poder, muita coisa para sujar, tempo para poder montar o triturador E triturar o alho, né, as coisas que eu quero triturar E esse é muito mais prático, já vou logo avisando Para quem é dona de casa aí, deve saber o que eu estou falando, deve conhecer esse produtinho Mas para quem não tem esse produto e quer comprar, quer comprar com um precinho melhor Porque tem muita gente vendendo ele, muito caro, já vi gente vendendo ele até por R$70 E eu achei para vocês o link, né, para a compra desse produtinho Que ele está com preço muito em conta, vale super a pena vocês comprarem Eu paguei R$15, né, aqui na cidade onde eu moro, estava na Black Friday Mas eu consegui para vocês um link com um valor muito bom para vocês comprarem Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês clicando, já vai direto para o site, já compro de vocês E sem muito rolou, né, agora vamos testar esse produtinho Vou mostrar para vocês como que eu faço, né, como que eu trituro o alho e tal, testando ele E sem muito rolou, vamos lá Gente, vou testar aqui com vocês o meu estruturadorzinho manual, né Então até com uma coisinha aqui Eu comprei, né, quem viu meus últimos vídeos aí já viu Eu comprei esse estruturador E já testei ele, vou testar com vocês para vocês verem como que é E estou aqui com uma cabeça de alho descascada Para eu triturar, né, fazer o temperinho que eu costumo fazer Mas também serve para triturar cebola e muito mais outras coisas Mas eu costumo, foca, eu costumo triturar alho Então eu vou colocar o alho aqui Não tem muito o que perder, né, ele tem essa laminazinha aqui do fundo, né, que ela sai, você pode tirar para lavar depois e tal Aí você tem que encaixar ela no pininho do meio ali Aí aqui é a tampa, tem esse pininho quadrado que vai encaixar dentro do coisinha da lâmina Tem que encaixar certinho Eu vou olhar aqui para ver se estou fazendo certo Foi Agora tem que dar uma girada para poder encaixar Eu estou gravando com uma mão só Tem que girar para encaixar O negocinho que tem aqui Pronto Encaixei Agora simplesmente eu vou segurar, né, com uma mão e puxar essa coisinha aqui com a outra mão Aí eu vou colocar meu celular posicionado ali para poder eu fazer, né, com as duas mãos So Agora E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente Olha isso Ficou tudo bem pequenininho Vários cubinhos quadradinhos, né Bem trituradinho Poderia ter triturado até mais se quiser Mas eu prefiro assim, eu gosto Com essa textura assim, maiorzinha E bem prático, né Como vocês viram, é só puxar a cordinha Aí agora Eu vou colocar aqui Nesse potinho meu de tempero Acabei de lavar ele que tava com alho, né Sequei por dentro E vou colocar Vou colocar esse alho E um pouco de óleo, né Aqui dentro, pra poder deixar na geladeira E conservar por mais alguns dias E lembrando que na hora de panhar Pra fazer a comida Não pode panhar com colher Garfo, nada de metal Pra não escurecer, né É bom panhar com utensílio de plástico Então agora eu vou colocar a câmera ali Pra poder mostrar pra vocês Eu passando pro potinho E cá E aí O que?" O que?" O que?" Então, vamos lá. Prontinho, meu potinho com tempero. Esse potinho aqui, ele cabe mais ou menos duas cabeças de alho, como vocês podem ver, dá pra colocar mais uma. Mas eu gosto de fazer os pofos assim, de uma em uma cabeça, porque aí fica mais fresco, né? E agora com a praticidade desse triturador aqui, é maravilhoso. Nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado de ver, né? Esse review, essa resenha, esse testando, né? Esse testando aí que eu testei esse produtinho, esse mini triturador, mini processador, sei lá o nome. Eu gostei muito dele, estou apaixonada, a praticidade é muito boa. Antes eu tinha que montar um monte de coisa, sujava um monte de coisa no meu processador elétrico. Eu sujava muita coisa pra poder triturar pelo menos um pouquinho de alho. E agora eu trituro, né? De uma em uma cabeça, como eu falei com vocês, e uma em uma cabeça de alho, como eu falei com vocês. Porque aí fica mais fresco e a praticidade é muito mais fácil eu triturar uma vez na semana. Ou acho que mais ou menos uma vez na semana eu tenho triturado, né? Uma cabeça de alho e vou usando ela, né? Assim no potinho, como eu coloquei. E eu estou super satisfeita com essa compra que eu fiz. E você aí que não tem ele, tem um link aqui na descrição pra vocês comprarem com um precinho bom também. Assim como eu comprei, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. E me sigam também nas minhas redes sociais. E compartilhem esse vídeo para algum amigo ou amiga pra estar ajudando a crescer o canal. E fiquem todos com Deus. Beijinhos!